Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a Heart of Iron 4 jogando com o nosso primeiro bode aqui no canal V... VH? VF Brasil E galera, vamos lá, tem muita coisa acontecendo aqui, eu tô tentando dar uma segurada aqui no Reino Unido que colocou tipo 5 milhões de exércitos aqui ao redor agora, tá vendo? Isso aqui é uma guerra complicada, né? Bem complicado tentar segurar isso aqui Eles provavelmente vão notar de exército aqui, o lado importante é eu não deixar eles avançarem muito Se vocês ganharem territórios, cada vez mais eles vão ganhar capacidade de suprimento ali, né? Então isso seria uma péssima coisa A outra coisa que nós estamos fazendo é justamente dividir nossos exércitos entre o Equador que nós precisamos declarar a guerra right away Até porque meu objetivo de guerra no Equador vai até dia 27 de março, nós estamos em fevereiro Temos aí um mês, né? Mais ou menos pra declarar essa guerra Tá até tranquilo, vou soltar aqui, pra que os caras se reposicionarem, né? Ah, não! Uai Não O Peru não pode se juntar ao eixo Ao eixo, não Tá, daí ficou ruim, né? Cancela Deliz, uai, deliz Só cancela e só vamos Vamos justificar aqui agora, é isso Opa, não, 10 dias, pô Gastei pontos aqui à toa, 10 dias não dá, tá? Tem que esperar um pouquinho, tem que ganhar isso aqui Ah, o que que tá rolando? Peru como nosso aliado Pera, eu entrei no eixo? Eu não entrei no eixo, como assim, Peru como nosso aliado? What? Nem faz sentido Pô, quer dizer que ele tá Acho que eu li errado, né? Não era como nosso aliado, né? Eu acho que eu devo ter lido errado, galera, não é possível, não faz sentido Mas tudo bem, vamos continuar aqui Deixa eu pegar um pouquinho mais de Cara, mais infantaria aqui Não seria ruim Mais artilharia, perdão Ah, eu acho que o jeito O melhor jeito de ir aqui Seria artilharia mesmo Vamos melhorar um pouquinho Nossas artilharias aqui Que nós estamos usando um pouquinho de poder de fogo Cara, esse tem 21 regimentos aqui Isso aqui tá perigoso Por favor, não ataquem O que vocês estão fazendo? Vocês estão atacando, né? Não ataquem, por favor Não ataquem Atacar é ruim Atacar não tá Olha lá Perdeu um fucking lugar Peru tá fazendo o quê? Impact na agressão Peru, nós não agredimos ninguém Pessoa que não agride é o Brasil O Brasil não é agressor de ninguém Deixa eu voltar aqui Aqui não adianta muito Aqui nós já pegamos praticamente tudo que a gente queria Ah, tá bom Mas pesquisa faz sentido Comunicação, legal Eu vou pegar o nível 2 de comunicação Nível 2 de comunicação Deixa eu ver como é que eu estou de equipamento de suporte Tá faltando Então, realmente a gente não vai conseguir mexer com comunicação Let's go, guys Let's go Tem dois regimentos indo só Os outros quatro estão parados aqui Conseguem atacar ali Deixa eu ver se isso aqui é possível ganhar aqui na aliança Não me parece ser possível Vamos ter mais os efeitos das empreiteiras Tentar forçar isso aqui De repente a gente consegue ganhar Ah, você quer que eu entre para a facção? Não entro Pacto de agressão para a Itália com o Raik Eu acho que isso tá ok Seria importante Eu tinha feito alguns micro gerenciamentos aqui Deveria ter prestado um pouco mais de atenção Porque Tem alguns cantos aqui Cara, não A gente tem que tomar aquilo ali Mas para tomar aquilo ali Eu tenho que tomar isso aqui primeiro Antes que o Aqueles malditos encham isso aqui de coisa E o hamburgador mudou o nome do negócio Vamos com isso aqui agora Deixa eu pegar suporte integrado Um pouco assim Deixa Outra coisa fazer Esse cara aqui Vamos clicar aqui Vamos aqui nos papéis Vamos pegar carismático para ele Simplesmente que carismático é uma boa coisa Vamos pegar aqui Hum, moral do exército Moral do exército é bom, hein? Mas eu quero pegar Organização do exército, eu acho Organização do exército é um pouquinho melhor I think E aqui Cadê? Aqui Cadê você? Pantaria 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 Ele não veio pra cá Oh, não Não sei que ele ia vir pra cá O que você pegou? Especialista de novo? Ok Quem é especialista é Boa, ok Ah, esse cara aqui não vai evoluir nunca, não? Hum Aparentemente não, ok Whatever E aparentemente também Eu não vou conseguir tirar esses caras daqui, né? Lindeza Lindeza, lindeza O que você está fazendo fazer lá? Ah, é Você realmente pode ir pra lá O senhor não precisa de você Esse cara aqui Tem um regimento descendo Deixa ele terminar de descer Ah Eu quero que você Deixa eu Por favor, termine de descer Ok, ok Pronto Agora ataca aqui Isso Cara, não é possível Minhas melhores divisões Isso aqui é uma divisão forte até É uma divisão decente Uma divisão de Quanto switch? Tá bom Não é tão decente assim 15 switch só Complicado isso aqui Vocês não conseguem ganhar isso aqui não? Isso aqui é um posto que Em teoria Nós deveríamos ganhar Tipo Tem um regimento segurando aqui no meio Um regimento Então deveria ser capaz de segurar A gente está sofrendo com o supply aqui Porque isso aqui está desativado Oh no What? Holanda? What? Tá bom Holanda cortou minha linha de suprimento aqui Isso é ruim Nossa Isso é péssimo Ouch 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 Isso aqui é péssimo Péssimo Terrível E fora que eu perdi o time De atacar aqui também E aí? Ah Não dá nada Porque eu preciso desse exército Ok Vou tirar ele daqui Vamos passar ele pra cá Pra cá Porque desse lado aqui Eu acho que você vai ter suprimento E vocês vão atacar nessa direção Let's go Oh vai Nossa galera Isso aqui é bear Esse exército aqui é decente É decente Ok Deveria ter visto aquilo ali Aqui nós já perdemos Nossa A coisa está feia A União Soviética e a Finlândia Fizeram paz Então a galera atacando de cá Ok Interessante Artilharia Boa, boa, boa Com mais um livro de artilharia Que nós estamos precisando Fax de agressão com esses caras Isso está ok Vamos ver se eu não fui atacado Em mais algum lugar Aparentemente não Governo Búlgaro Camp Whatever Vamos pegar mais um slot aqui Ok Ah, isso aqui é bem ruim Deixa eu até ver como é que eu estou de equipamento Ah, está começando a faltar tudo Vocês parem essa ofensiva aqui Dá uma parada Se organiza Porque a coisa está feia Exército aqui Está de mal a pior Ah, realmente ele não conseguiu Segurar aqui Inclusive Deixa eu diminuir a linha aqui E aumentar uma linha aqui Antes que as coisas fiquem ruins Assim, ruim já está, né Ah, escrito ok Escrito ok Escrito ok Escrito ok Beleza Ok Ah, eu preciso Da deploy em um exército Da grande verdade Da deploy nesse exército aqui de baixo Vamos colocar ele exatamente aqui já Da deploy Ok Tira aqui Beleza Vocês venham pra cá Vou pegar Um, dois, três, quatro Vocês venham pra cá Pronto Organizar esses caras aqui Porque Não Não decifre minha cifra Oh, Deus Oh, não E ainda tem Uma travessia de rio Tipo Impossível de passar aqui Nossa, galera Agora nós estamos muito ferrados Muito ferrados Pacto de uma agressão Oh, 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 oh That's not good That's not good That's not good Amor de Deus Elimine esses caras daqui Esses caras aqui Não podem ficar aqui Isso aqui Tá cortando meu supply De uma maneira assim Terrível Beleza Demos uma segurada Porque tava feio o negócio Meu Deus Tranquilo Universidade de São Paulo Beleza Vamos pegar aqui agora Tem mais um slot Vamos pegar esse slot Vamos Pesquisar Equipamento Yes Vamos aqui com as doutrinas também Doutrina aérea É Tá bom Pode ser Melhor do que nada Esses caras aqui estão parados Só olhando ali Dando uma segurada O que vocês estão fazendo Um regimento atacando Ah, eles estão colocando Todos os exércitos do universo Dentro Ok O que que tá rolando Nossa Torramos muito equipamento Torramos muito equipamento Tipo, muito equipamento mesmo Vamos galera Vai ter que dar uma segurada aqui Porque senão A coisa tá feia Inclusive Deixa eu fazer aqui Colocar tudo em reforço Por favor Qual é a parte em reforços Deixa eu até mexer aqui Menos integramento Guarnição Nós precisamos de equipamento Deixo aqui no médio Melhorias Caminho de abastecimento Pode ser também Operações Nada Ok Ah, não tem Não tem muito de onde tirar Equipamento A gente tá meio que no limite Uh, tá bom Ah, equipamento de infantaria Realmente não tá sendo suficiente Oh no Equipamento de infantaria Não está sendo suficiente Galera E por que isso também, né É um detalhe do por que isso Galera Porque nós nunca Nunca Ah Fizemos Indústrias militares Tem isso Nunca fizemos indústrias militares Essa é a grande verdade Eu deveria ter me edificado Aqui há muito tempo E outra coisa Que eu deveria ter feito Era justamente Clicar nessas Nessas coisas aqui Tem coisas aqui Que me dá Muita fábrica militar Essa aqui por exemplo Dá duas fábricas militares Aqui dá dois estaleiros Duas fábricas Algumas bases navais Vamos pegar essa aqui primeiro Ok Na verdade dá pra clicar até mais Vamos clicar mais Ah Duas fábricas militares Passo pra construção Vai aqui Duas fábricas militares Vai aqui Acabou, né Ok Vamos dar uma segurada Tentar fazer essas fábricas aí Tentar não sofrer tanto de atleta Assim igual Nós estamos de fato Sofrendo aqui Isso aqui não tá ativo Por quê? Eu não entendo Cadê essa? Ah, não tem ligação Oh, God Why? Isso explica Porque não tem ligação Com nada, galera Tipo, não tem abastecimento Aqui Aqui tem por causa desse lugar Mas aqui não tem Interessante Hum Isso explica Bastante O que nós deveríamos fazer aqui Nós deveríamos construir A ligação daqui A ligação daqui Certo? Certo? É aqui Vou colocar isso aqui no máximo E isso aqui Deveria ser a prioridade Perfeito Perfeito Isso Ok Eu deveria ter contratado o cara da construção também Mas enfim Já foi E tem O negócio Cadê? Não integração Não apropriação de indústria Contrações melhores Compradores Não Conversão de fábrica Emergencial Também não Cara, cadê o negócio? Eu já usei Não usei Uns 300% Na indústria Ah, não sei Cadê? Agora Já foi Companhia de comunicação Legal Não dá pra gente fazer muita coisa Enfim Presórdilis E Por enquanto é isso Vou voltar pra cá Pegar mais Poderil na minha infantaria Estou sofrendo Um atrito assim Sinistro Sinistríssimo Não acho que a gente vai conseguir Suprir isso aqui Não, galera Ah, por favor Não Isso aqui Velocidade do rio Não vou atirar Desculpe Você pega isso aqui Obrigado De indústria Vamos com Pesquisa, perdão Vamos com você Porque Estou precisando De você Vamos com Você Porque eu estou precisando de aço Legal Perfeito É Estou achando que Não vamos longe Aqui não O lugar aqui Não está conseguindo Segurar Está vendo É um problemaço Um problema bem grande Não tem suprimento Se a gente começar A perder aquilo ali Vai dar ruim Deixa eu tentar cortar Esses caras Ok Eles estão felizão Ali Achando que está grande Vamos cortar eles Aqui por trás Poder dar um pouquinho Mais de aço Para a gente Boa Tem muita coisa Aqui para a gente pegar Finalidade Em frente do tempo Anos Bom de pesquisa Vai para o centro Válido Tecnologia de blindagem Que não é o que a gente está Ainda atrás Tecnologia de foguete Maybe Inferência da marinha Não interessa muito Isso aqui Aliás Não Vamos focar um pouquinho Aqui na nossa O que tem aqui embaixo Pressão de estúdio Compartilhamento Reparo de edificação Engenharia de edificações Infraestrutura Base aérea Base naval Casa mata Não é isso que eu quero Reparo de edificações Reparo grátis Não Ao da resistência Poderia ser Edificagem Produção naval Produção É É Vamos com supressão Eu vou economizar um pouquinho De equipamento Os lugares que nós já Já controlamos Né Estou ok Deixa eu ver como é que eu estou De carrinho Está faltando carrinho blindado Oh God Ah Come on guys Ok Beleza Hum O contra-ataque aqui foi ruim Não parem de contra-atacar por favor Eu quero pegar aquele lugar ali Beleza Desse lugar aqui Dois escadas Eu queria passar pra cá Plutando dar um corte aqui neles mesmo Uma coisa mais ou menos nesse sentido Tirar um pouquinho do espaço deles Tá A ideia é Literalmente tirar um pouquinho do espaço deles Hum Acho Que eu não consigo ganhar esse lugar aqui Por causa da travessia Vamos ver Tá Certo Certo Tem uma travessia enorme ali Então Mas não tem muito o que fazer Como é que eu estou de equipamento Devendo mais do que Que o Brasil Na vida real Hum Eu consigo Forçar isso aqui Não consigo né Não consigo Ok Então dá uma paradinha Dá uma pausinha Respira Dá uma segurada aí Tá tranquilo Hum Retomaram aqui Não retomaram Talvez Talvez Faça algum sentido Tentar tomar esse lugar aqui Não faz Ok Então para É galera A coisa tá feia Muito exército aqui Uau Tá Mas isso aqui agora Tá desprotegido Eu deveria tá Aproveitando isso aqui Medellín tá desprotegido Um ótimo ponto Pra gente ter exército Máquina Perfeito Ok Vamos pegar isso aqui Vai gerar mais pesquisa Pra gente Cara Isso aqui já deveria ter caído Não sei porque Não caiu ainda Não faz sentido Aproveitamento melhorado Boa Tá muito a frente do tempo Não dá pra pegar Vamos pegar um pouquinho Mais de produção Atilharia Boa também Atilharia nível 2 Não rola Talvez A gente Vai ter que usar Algum antiaéreo Galera Eu vejo a gente Usando antiaéreo Aqui O cara conseguiu Colocar um montanhista Ali agora Não sei como Também Cara Não força É ruim Tá chegando Mais e mais Exércitos Cada vez Já complica A nossa vida Bom Agora já era Agora já era Mas pelo menos Eles tiveram Que mover Mais exército É isso Deixa eu ver Como é que tá Essa situação aqui É uma das melhores De alguma forma Eu ainda não consegui Atacar nessa direção Interessante Vou ser ataque Aqui também Vamos ver Agora sim Eu tô ganhando Posto ali A posição Vocês três Atacam aqui Perfeita Grécia se juntou Os aliados Tranquilo Tô suprimendo Onde? Whatever Estou devendo Um ou outro Equipamento De infantaria That's not good Chegamos no ponto Que eu não gostaria De chegar Indústrias dispersas Boa Adoraria Eu tenho tudo Tudo que eu gostaria Não adianta A gente pegar Nada O que não é tão ruim Também não é Estranho Necessário Não tem engenheiros Nível 3 Sai de graça Olha só Eles já estão com Tipo 800 soldados Aqui de novo Não complica Pra gente Só que aqui Eles tem dois Se eu tivesse um exército Um pouquinho melhor Aqui Conseguir tirar esses caras Porque esses exércitos Que são um exército Preenchimento Basicamente Aqui eles tem 10 Nossa Muita coisa É Hello there Seja bem-vindo Osório Alemão Obrigado pelo sub Meu querido Ok Né galera Ok Vamos tentando Achar furos Aqui na Na defesa Olha Colocou dois exércitos Aqui de novo Tá vendo Dois exércitos A gente fura Dois exércitos Dá pra furar Só que daí Automaticamente Ele já vem Ai meu Deus Ajuda lá Ai meu Deus Ajuda O que a gente faz Trava o cara aqui Ó aqui ó In-law Tá vendo O que a gente faz Trava o cara aqui ó E agora nós vamos ganhar Desse lado aqui Quero ver Quero ver nós não ganhar Isso aí Vamos ativar aqui ó Ativou aqui Ativou forçar Ataque E aí E aí Onde está seu Deus agora Continua lá com ele galera Deus do cara Continua com eles Conseguiu colocar mais um Regimento aqui De alguma forma Esse cara conseguiu Se desvencilhar aqui ó Já tá vindo aqui Tem dois dias ainda Pra chegar lá Esse cara tá forçando Aqui embaixo Simplesmente Pra fazer assim Vamos ver Um dia Algumas horas Já me recuperei O máximo que dava Então vamos ali pra cima A gente não Não Pegou mais exército E aí Cara Tá cavadaço Essa subida aqui Realmente não tem subida Agora Vai subir ninguém Entendeu Simplesmente Não tá subindo ninguém Ali Coloca mais uns O que é Subarinos Subarinos Desço aqui No Rio de Janeiro É perfeito Eu teria que fazer Algumas invasões Aqui né Se a gente quisesse De fato tirar Esses caras aqui Eu não acho Que vamos conseguir Pra ser muito sincero E deixa eu tirar Também Deixa eu tirar Essas defesas Daqui Aqui eu até Tenho que proteger Mas aqui eu não preciso Aqui e aqui Eu não preciso Pronto Assim esses caras Param de Gastar tanto suprimento Em ataques inúteis Opa Isso aqui Não interessa Ficou Acabou Não problema não Você ficou aí Ficou né Então beleza A gente avança Fica aí que a gente avança Ficou né Beleza Tá tranquilo Vou colocar mais um rendimento Depois outro Esses aqui Nós estamos ganhando Vai ter que vir mais Ah resolveu sair daqui Tá ruim agora Tá difícil Cara aqui Você não vai ficar aqui Tipo não vai Você não vai ficar aqui Não é permitido Vai sair daqui Vai sair daqui Saiu Correu gritando Em sete dias Pô demora demais Vamos atacar aqui Vai Opa Deserço agora WTF Do nada brotou seis rendimentos ali Aqui não tem nada O que fazer A não ser atacar aqui A gente atacar aqui Eu acho que eu ganho Essa posição aqui Essa posição aqui É Tem como ganhar É possível Onde vocês estão indo? Fica quieto aí Ataca aqui Posição aqui É passível De ser ganhada Ei Yes Avanços Ah Você tá me atacando Aqui Legal Não 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 Eu preciso atacar Ali Aqui Aqui Aproveitar que esses caras Estão com a Com a coisa baixa Não vai rolar Talvez rola Talvez rola Seis Ataca Aqui Ataca Romênia legionária Se juntou Ao Eixo Ok Esse lugar aqui Está passível De cair Então vamos forçar Amizade Esse porto aqui Caiu Vamos atacar Ali Ah Em teoria Eu deveria ganhar Isso aqui Teoria Ah Mas ele colocou Mais exércitos Atenção Da Da Itália Juntou Alguma coisa ali Ataca aqui Ataca aqui Estamos ganhando Mais um porto aqui Dibluindo mais O supply Ataca aqui Por favor Ah Thank you Very much Ok Ah Vocês agora Pera Isso é importante Meu Deus Tem muito soldado Importante Pera aí Galera Extremamente importante Tem que decidir aqui O próximo ataque Hum Essa bem Eu vou decidir No próximo episódio Muito obrigado Por ter me assistido Aquele abraço No ar Até mais Tchau Tchau